E me fila em bebeira Tô de bobeira Joga pra cima Tá do chão, vai, vai, vai O que que é isso? Eu quero as duas E aí, e aí, e aí Vai E me fila em bebeira Vestido é merda Alguém me ajude Cada fone, tudo vem do bigacinho Mas eu me fila O que que é isso? Se der merda Alguém me ajude Quase fode tudo, vem Vem Nós dão, nós inga Nós dão, é baratino Eu te prometo tudo Em cima da minha cama Nós engana Nós engana Que pagodão, dá um gritão aí E nós dão, é baratino Por favor, é baratino Eu te prometo tudo Em cima da minha Nós dão, é baratino E ripinho aí, em pedra Nós dão, é baratino Te prometo tudo o que você quiser Equipe R5.com Que gosta do Biel, grita ui Gente, vou falar pouco Que o horário tá barril Muito obrigado, vou dar só uma ideia Vocês pediram Banda pra gordão Do Zé Pereira de Timon confirmado E outra dor Tamo chutei Vamo pra cima Tamo chutei Vamo pra cima Teada porque eu não deixei ela sentar aqui não Eu amo Eu amo Te amo Te amo Aí A novinha ficou chateada Erra porque eu não deixei ela sentar Eu disse que só Gabucinha E ela não ia levar Eu fui na diversa E me pedei Quando eu passei no Kaique Só que eu pagodão Sai do chão Só que eu pagodão 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 Poxa fiel, só cai que entra E eu que quero sonhar Só cai que entra Só cai que entra Vai, 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 vai O que que é isso? Só cai que entra Só cai que entra Só cai que entra Só cai que entra Olha o surinho Olha o surinho que vai, vai, vai A borrinha me goja de ar O que eu não deixei Vai, vai, vai É pra ser, é pra ser Soca aí, soca aí, soca aí 500 e eu bati, oh Soca aí, soca aí, soca aí 500 e eu fiquei na mulher Poxa, Piel, soca aqui atrás 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 Paias shows Poxa, Piel, soca aqui atrás Poxa, Piel, soca aqui atrás Pior, Piel, soca aqui atrás Poxa, Piel, soca aqui atrás Pior, Piel, soca aqui atrás Poxa, Piel, soca aqui atrás Pior, 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 Piel, soca aqui atrás Piel, soca aqui atrás Pior, Piel, soca aqui atrás Pior, Piel, soca aqui atrás 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 Piel, soca aqui atrás